Tem notícia boa chegando por aqui, eu quero saber realmente aquela pergunta que todo mundo faz. Será que o calor vai diminuir, a umidade relativa do ar vai melhorar, vai ter chuva, não vai? Por isso eu quero chamar agora ao vivo o repórter Alexandre Paes, porque tem novidades aí. Tô rezando pra que essa notícia seja boa, viu Alexandre? Pois é, Jordevá, agora vai depender do ponto de vista, viu? Porque a notícia pra pessoas assim como eu, que não são tão adeptas do calor, não é boa não. A verdade é que, segundo os prognósticos do Instituto Nacional de Meteorologia, pelo menos nas próximas semanas, até pelo menos daqui uns 30 dias, o calor ainda vai predominar, principalmente aqui em Goiânia, na nossa capital do estado de Goiás. A boa notícia é pro nosso telespectador, que tá lá na cidade de Mineiro, Chapadão do Céu, porque os prognósticos, até de acordo com a Elisabeth, que tá aqui do meu lado, apontam que lá deve chegar uma chuvinha durante essa semana sim, tá bom? Uma probabilidade de 30% a 40% de chances de chuvas, mas é aquela chuvinha que é mais chuvisqueira, chuva rápida. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com a Elisabeth Alves Ferreira, que é aqui meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. E a gente quer entender, Elisabeth, por que que tá demorando tanto essa chuva chegar? Boa tarde. Boa tarde, pois é, as condições aí não favoreceram, né, ou seja, chegou umidade ali na região sudoeste, como previsto, né, deu alguns chuvisqueirinhos por ali, hoje ainda tem essa possibilidade, amanhã ainda tem nebulosidade por lá, mas aqui em Goiânia nada, né, não chega nada, e essas condições vão persistir, essa massa de ar seco tá predominando, e enquanto uma frente fria mais intensa não chegar a entrar, conseguir vencer esse bloqueio atmosférico aí que tá impedindo das nuvens, da umidade chegar, não vamos ter essas chuvas. Então, Jor-Devá, as condições ainda persistem com essa temperatura elevada, a umidade, pulso de umidade para Goiânia ainda não chegando, né, então o prognóstico até o final desse mês ainda continua seco. Pode ter um pulso de umidade novamente na região sudoeste no dia 24, e pra nós aqui é realmente apontando mais pra outubro. Pode ser que mude essa condição, porque é o início agora do período, né, chegando os primeiros pulsos de umidade, mas por enquanto é mais pra outubro essa condição de chuva ali, no final da primeira semana. Inclusive você tinha dito e mostrado pra gente nos próprios prognósticos que tem da meteorologia, que a temperatura também tá ficando elevada, a gente não tem mais aquelas mínimas tão baixas, igual a gente começava amanhã ali com a temperatura entre 16 e 17 graus, agora os termômetros já começam em 20 e 22. Exatamente, continua essas condições, tanto a noite que tava fresquinha, como você falou, né, vai começar a ficar mais quente, então 20, 21 graus aqui pra gente já é uma noite quente, quando amanhece com 21 graus. E essa temperatura à tarde, 38 graus, ou seja, amanhã e tardes quentes. Vai piorar mais ainda essa condição, infelizmente, e a umidade baixa, 15 e ao longo da semana vai chegar aí a 10%. Então realmente não tem um refresco, né, somente quando tem esses ventos, fica mais ventoso, né, aí alivia um pouquinho na sombra, como estamos agora, aí realmente a gente sente aí um alívio em termos de temperatura. Inclusive esse é um tempo ótimo pra gerar, inclusive os redemoinhos, que a gente viu tão comuns aí, o tempo anda tão seco, aí junta essa poeira, e redemoinha até na água, a gente deve ter rodado no TJ mais cedo, que aconteceu vários casos no fim de semana, e nós recebemos também lá na redação esses vídeos. Exatamente, porque já estamos aí com 144 dias sem chuva, muito quente, umidade baixa, um pouco ventoso, então favorece aí os redemoinhos. E isso a gente vai ver em vários pontos no estado de Goiás, nas cidades, tem um terreno baldio, pode ocorrer essa condição, e por conta dessa temperatura muito elevada, aí a superfície rapidamente aquece, e uma camada um pouco mais acima, mais fria, favorece aquele vento ali, e começa a subir aquele ar mais quente, em espiral, e a gente vê aí os redemoinhos. E realmente pode ser um perigo, porque na questão do fogo, quando estiver em fogo, espalha rapidamente essa questão do fogo. Então, realmente, muita atenção nesse período agora, com a questão dos redemoinhos, principalmente de fogo. Elizabeth, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no TJ Goiás. Jorna, agora eu vou voltar a pergunta pra você. Se você é fã do calor, acredito que o prognóstico, veio como uma notícia positiva. Mas pra mim, que sou muito calorento, o jeito é ventilador, ar-condicionado, e muita água para enfrentar esse calorão, que vai persistir, pelo menos, até a primeira quinzena de outubro, aqui pra Goiânia. Eu volto com você no estúdio. Alexandre, obrigado pela sua participação.